Orações para dormir melhor. Dia 280. Uma oração sobre mudança, quando sinto meu coração endurecido. Deus Pai, por meio do seu profeta Ezequiel, o Senhor fez uma grande promessa, a de mudar coração das pessoas. Mesmo quando vivemos à nossa maneira, o Senhor não desiste de nós. O Senhor nos ama, transforma e leva para casa. Obrigado, Pai, por não desistir de mim. Ó Senhor, perdoe-me por ter o coração dividido e endurecido. Me transforme por dentro, tornando-me semelhante ao seu Filho amado. Leitura de Ezequiel, capítulo 11, versículo 19. Darei a eles um coração não dividido e colocarei um novo espírito dentro deles. Tirarei deles o coração de pedra teimoso e lhes darei um coração terno, compassivo. Boa noite.